Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo. Homem que chutou o cachorro dentro de loja de Rio Negrinho em Santa Catarina responderá pelo crime de maus tratos animais, explica delegado. Rio Negrinho, cenas realmente chocantes, assim pode se resumir as imagens das câmeras de monitoramento que gravaram um homem chutando o cão na Mísia Brande na rua Luiz Skolge, no centro da cidade. O vídeo com as imagens revoltantes foi postado pelas proprietárias de Mísia Ruzesiki em seu perfil no Instagram e até tarde de hoje havia registrado mais de 11 mil visualizações. De Mísia contou que o homem que aparece nas imagens entrou na loja se identificando como vendedor de artesanatos, porém ele também ameaçou as funcionárias dizendo que ia matar alguém. Muito nervoso, ele acabou chutando o Cícero, um cão adotado pela equipe da Mísia, após ser atropelado em frente à loja. Percebendo o clima de tensão no local, ele tentou de alguma forma proteger a equipe do estabelecimento. O animalzinho entrou em estado de choque e acabou convulsionando. Num primeiro momento achamos que ele não ia resistir, mas foi internado e se recuperou. Graças a Deus e a veterinária Bina Rocha, ele está bem. Além do Cícero, uma cadela de maior porte também aparece nas imagens. Ela vai todos os dias no local onde é devidamente alimentada. Divulguei o vídeo para pedir que proprietários e equipes dos estabelecimentos da cidade se cuidem e para que respeitem a vida dos animais, que são puro amor. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência. Edmizia registrou um boletinho de ocorrência. As nossas notícias, o delegado Rubens Passos de Freitas declarou que o homem que aparece nas imagens já foi identificado. O inquérito foi instaurado nesta sexta-feira e ele responderá pelo crime de maus tratos aos animais. O que mais ou menos é a nossa notícias? Vai embora. Não, não, não. Não machuca ele. Não machuca ele. Vai, 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 vai embora. Vai embora.